Vamos, vamos. Desenrola, bate, joga de lá. É só o que tá dando no Instagram, mulher. Ai, gente, é desenrola. Eu já fiz uma história. Você já fez ainda? Não, não sei fazer. Aprendi hoje, agora tá fazendo direitinho. Oi, adoro. Linda quebrada, eliminada. A gente apostava na Adlin como uma ganhadora. A gente apostava. Não, dando uma aposta marnhada nesse reality. Eu só vou ficar assistindo mesmo pra falar aqui, porque tem que falar. Tem que falar, não é? Fala a gente quiser. Mas, gata, é isso. E detalhe, viu? O Eli, né? Saiu do paredão ali e já é líder. Já é o novo líder. Já indicou de cara o... Quem é mesmo que tá no paredão? Quem é o novo paredão? PA, não é? PA. Colocou o PA. Tá Gustavo, Natália e PA. Isso. O Eli indicou o PA. A casa votou e o mais votado foi a Natália, né? E aí, abrindo aquela caixinha do dedo duro, né? E aí, quando puxou, puxou a Natália. Puxou o Gustavo. Ele pediu ali a Natália. E a Natália que poderia puxar alguém. E ela puxou o Gustavo. Eu só acho que se tivesse o DG aí no meio, poderia ser que o DG saísse. Eu acho. Não sei. Amiga, a gente não tá achando mais nada. Não, não, amiga. A gente não tá sabendo mais de nada. Já tão jogando no Twitter que o campeão vai ser PA. Não querem mais Arthur. O favoritismo de Arthur caiu. Já é pra PA. Ai, gente. Mas é porque o PA é muito fofinho, né, gente? É, né, amiga? E tão dizendo, Nanda, também que tipo, o Eli, se ele for do jeito que tá, ganhando aqui, se esquivando ali, ele vai ser um Fiuk da vida. Que chega na final, que ninguém acreditava que ele chegava. Pô, já tão chamando e dizendo que ele é o novo Fiuk. O que vamos ver, né, mulher? Cenas dos próximos capítulos. Ei, agora pra falar em cenas dos próximos capítulos, essa história todo dia tem um capítulo novo. Minha, é? Gente, é invasão de Twitter, é áudio, é vídeo. Gente, Ivi Moraes, ex-BBB, esclareceu a acusação de adultério. E esse adultério, a suposição, viu, gente? Não tô dizendo que é a mulher. Não, é. A suposição. Ela falou tudo. Vamos ver. Estou vindo aqui pra compartilhar com vocês uma informação da qual eu estou muito feliz, porque só eu sei o quanto foi difícil conseguir isso. Mas sim, gente, ontem a juíza que estava à frente, né, do meu caso, decretou o divórcio, o meu divórcio, que eu queria já há um tempo. E graças a Deus, ontem isso foi decretado. Então, eu queria muito vir aqui compartilhar com vocês isso. E outra coisa, aproveitando que eu tô aqui, né, por coincidência, o meu Twitter, ele foi hackeado. Então, por meio de comunicação mesmo, agora, é só aqui, através do meu Instagram, viu? Nó, então, de marcação comigo, hein? Não sei se vocês lembram, mas semana passada eu vim aqui e contei pra vocês que o meu WhatsApp também foi hackeado. Só que só pra esclarecer, essas conversas que estão circulando aqui, né, na rede social, elas não são de agora, tá? Não são de nada de conversas minhas atuais. Essas conversas são apenas de quatro anos atrás, né? Então, tem bastante tempo. É alguém que já tinha isso salvo, o telefone, e agora, simplesmente, quis expor uma situação de apenas quatro anos atrás. Então, Nando, o babado é o seguinte. Estou vindo aqui. Veio a Tony, invadiram, assim quando ela falou que conseguiu a separação, né, que ela tava lutando pra isso, quando ela disse, ó, eu consegui o divórcio, tá aqui, isso, foi divorciada, tal, invadiram o Twitter dela e postaram algumas coisas dessa suposta traição. E aí, o boy, o ex dela, veio dizer que acha que tudo isso é uma jogada de marketing, porque ele disse que não conhece nenhuma menina desse que tá falando aí. E como assim? Ela jogou isso no Twitter pra abafar a história da separação. A advogada dele disse que não foi liberada de nenhuma separação. Ele falou isso no vídeo também. Então, ele acha que é tudo uma jogada de marketing ali. Vamos ver o vídeo dele também, que ela falou, bota o vídeo dele também. Eu vim falar com vocês uma coisa. Acabei de receber uma notícia aqui, tô acompanhando os movimentos aí, né, e acabei de receber uma notícia que me deixou muito feliz, mas muito feliz mesmo. Mas, ao mesmo tempo, essa notícia me deixou triste. Falaram que o divórcio saiu. Fui ligar pro meu advogado, meu advogado falou, não, o divórcio não saiu, não. Aí, eu logo pensei, uai, que jogada de marketing. Nossa, eu tenho que tirar meu chapéu. Não, chapéu não tem, não, tem máscara. Deixa eu tirar minha máscara. Eu tenho que tirar minha máscara. Não, a máscara fica aqui, né? Nossa, eu tenho que tirar minha máscara. Parabéns, que... Só que ela postou nos stories dela um documento, não foi, Desirê? Não teve um documento postado? Ela postou um print da advogada falando, né, ó, saiu, você não tava sabendo, mas saiu, você agora é uma mulher separada. E tinha, tipo, em PDF, né, a declaração, né, vamos dizer assim. Certo. Confirmando. Mas aí ele disse que o advogado dele falou que não saiu, não. E aí, mulher? Às vezes a parte dele não foi informada ainda, né? Não sei, mas... Agora, deixa eu dizer uma coisa, que baixaria, né, gente? Levar isso à internet, não é nada? Mas eles devem dizer. Que coisa feia. Nossa, mulher. E resolver uma separação na rede social. Mulher, conteúdo. Para. Conteúdo baixo. Conteúdo chulo. Conteúdo de gente que não tem o que mostrar. Você levar sua separação pra rede social. Aí o marido, o ex vai lá dizer. Que coisa ridícula. Mulher. Ridículo. Meu Deus. Ridículo. Ridículo. Vida privada de casal se resolve na justiça. Resolveu, cada um vai pro seu caminho e acabou-se. Ninguém é obrigado. Olha, pra namorar, os dois precisam querer. Pra separar, basta um querer e acabou-se. Tem isso, né? Coisa de gente mal resolvida. Mulher. Mas não tem gente que faz a jancinha no Instagram. O conteúdo deles é isso. É movimento. Menina, você tá ácida na segunda-feira. Ai, peraí, não posso encerrar o programa de hoje. Não, gente, doutora Deolane Bezerra está... É o que Léo Dias tá dizendo. Léo Dias que postou. Que está namorando Antônio Mandahari. E aí, você conhece? Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo, querido. Nós fizemos uma entrevista com o Mandahari, inclusive, contando a história dele. Teve um café? Foi, né? Foi. Café pra nadinha. Essa foi a primeira foto, viu? Aí, a foto dos dois juntos, no destino da GK. Foi a foto que o Léo Dias postou. Eita. Mas aí, ela tá se esquivando ainda. Dá pra mostrar o vídeo do Tiro o Limpo? Faz parte, né? Faz parte. Tiro o Limpo já tirou uma onda com ela no Passa ou Repasso. Já, brincando com ela. Legal o quê? Mas vai jogar, vamos jogar. A tua feição está mostrando. Deolane, a tua feição está mostrando. Houve alguma coisa entre vocês. Olha aí, olha aí. A galera não fofoca. Isso sim, o povo não sabe. O povo fala de... É sobre isso. Tá rolando, tá rolando. Será que nesses dias Deolane vai estar por aqui, mulher? É. Ela tá morando em São Paulo, na verdade. Ela tá morando lá? Ela tá morando lá. Sejam felizes, né, gente? Solteiros, livres e desimpedidos. Tá tudo certo. Tem mais é que ser feliz mesmo. Manda raro e felicidade, amigo. Arrasa e continua aí. Tem que ser feliz, gente. Eu sou a favor da felicidade. Tá tudo bem, né? Eu tenho que ir embora. Amanhã tem mais. Lembra sempre que cessa ser feliz. Ser feliz só depende de você. E não vai resolver separar-se em rede social não quer feio. Eita, Everton. Quer feio demais. Quer feio demais. Desenrola. Joga de ladinho. Tá.